Música O monte das maravilhas é a nova sensação E pra vir pra começar chama garoto do corpo Coloca o dedo do chão, vai! Coloca o dedo do chão, vai! Coloca o dedo do chão, vai! A medida do desnovinho é sempre representando o final É isso, a maravilha! O mundo não tirou, o mundo não tirou, o mundo não tirou A quente naquecimento é uma noite em Меня A quente maravilha é o Te buscando, Te buscando, Te buscando A A, 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 A se movimentar ela vem lançando um jeito louco Pachona 28, Pachona 28, Pachona 28, Pachona 28, Pachona 28, Pachona 28 O pote das parafina é a nova sensação E pra quinta, começa a chão, a Carol do Pão dançou Pabula o chão, vai, pabula o chão, vai, pabula o chão, vai A ruidina dos novinham, ela vem representando, vem daí pra maravilha Pum, 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 girando, pum, 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 girando, pum, 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 girando A ventina, aquecimento, ela vai te pilotizando, vem aqui te maravilha Deslizando, deslizando, deslizando